Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, trazendo um convidado muito especial pra mim, porque é meu amigo pessoal, uma pessoa extremamente gentil, uma pessoa fácil de lidar, uma pessoa que, sobretudo, também tem muito talento pra apresentar pra vocês, caricas para os íntimos Celinho. E aí, galerinha, tranquilão? E aí, Ogro, obrigado pelo convite, meu irmão. Valeu mesmo. Que isso, a gente vai bater um papo gostoso aqui. E pra começar esse papo, eu gostaria que você falasse pra galera que não te conhece ainda, mas certamente vai conhecer e vai gostar muito de te conhecer e do seu conteúdo também. Quem é o Caricas? E como é que ele começou? Como é que ele resolveu criar conteúdo sobre games e pra internet? Bom, galera, eu faço lives, assim, desde 2013, basicamente. Eu comecei a fazer lives com outros amigos antigos no canal chamado Player2Player, cara, há muito tempo atrás, na época que a Twitch era tudo mato mesmo, cara. E o tempo foi passando, né? Outras pessoas foram seguindo outros caminhos, eu também. E desde então, sempre o foco do canal, assim, desde o meu trabalho foi, tipo, o foco em variedades, né? De um tempo pra cá, eu tenho mais focado, assim, o meu trabalho mais em MMOs e RPGs no geral. Que eu acho que é o que, sei lá, minha vida foi levando mais pra isso. Eu sempre gostei muito de MMOs, tá ligado? Sempre fui um fã muito aficionado e RPGs em geral. E o canal acabou mais partindo pra esse ponto, assim. Jogo outras coisas, mas eu acho que MMOs, no geral, assim, é o meu ponto fraco, cara. É o que eu mais crio conteúdo hoje em dia. E precisa ter uma certa resiliência, uma certa paciência. Você gosta daquele grindzinho, né? Um certo jeito organizado de fazer os seus conteúdos, correto? Sim, sim. Ainda mais quando você tem muita coisa, né? Em MMO, no geral, assim, você normalmente tem muita coisa pra você fazer. Então, se você meio que não se organiza, assim, pra certas coisas, até dentro do jogo, até pra criação de conteúdo também, você acaba ficando perdido. Ou você também cai na procrastinação, aí acaba desistindo de alguma coisa, de outra. Então, assim, nesse ponto, cara, eu sou muito organizado. Nas outras coisas da minha vida, eu sou bem desorganizado. Mas nisso, sim, cara, eu sou bem organizado. Show de bola, velho. E agora falando um pouquinho do Lost Ark, eu sei de um pouco da trajetória do Karikas no Lost Ark, porque eu joguei o começo do Russo com ele, com outros amigos ali, os três, quatro primeiros meses. E a gente já vinha conversando, naquela época, isso aí, uns dois, três anos atrás, sobre o quanto que esse jogo seria impactante na América, né? Sobre o impacto da chegada do jogo. É o que você esperava? Foi mais impactante? Menos impactante? Qual que foi a sua leitura desse momento? Eu acho que, assim, no lançamento do jogo, eu acho que ele teve um hype muito alto. Acho que até mais do que eu... Com certeza mais do que eu imaginava. Eu acho que o marketing foi muito forte, acho que teve muito criador de conteúdo muito grande, né, cara? Jogando o jogo. Gente que nunca tinha jogado MMO, partiu pra jogar o jogo. Então, acho que isso aí trouxe muita gente pra dentro do game. Porém, isso aí tem uma faca de dois gumes, né? Porque ao mesmo tempo que isso traz muitos jogadores para o jogo em si, também, logo em sequência, esses jogadores descobrem, às vezes, que não é o jogo que ele queria ou que não era tudo aquilo que ele achava. E aí tem aquela demandada, que é o que tem ocorrido aí nos últimos tempos. Mas eu acho que, pra um MMO coreano, que a gente sabe que, pô, é grinde, pesado, muita coisa pode envolver P2W pra muita gente e tudo mais, cara, eu acho que o Lost Ark tá indo bem. Pra um MMO coreano, levando em consideração esses pontos de vista. Eu acho que ele tá indo muito bem. Talvez a queda de players seja mais pelo fato que teve muita gente que começou a jogar o jogo. Muito além, assim. Quando a gente fala de 1 milhão e 300 mil pessoas, só ficou atrás do PUBG, por exemplo, na Steam. Sim. Como top de jogo, então, eu acho que foi muito além do que até a própria Amazon e a Smilegate imaginavam que ia ter, né, de jogadores. É, eu tava vendo uma estatística, ele ficou em sexto lugar na média de players online durante o dia na história da Steam. O maior jogo é Dota 2, por exemplo. E aí ele ficou mesmo atrás do PUBG, mais uma vez, mas é questão de milhões lá. Eu não vou precisar o número agora, tem vídeo no canal, depois o pessoal dá uma olhadinha. Mas ainda falando do coreano, né, a nossa versão veio diferente da versão do russo da versão do coreano. Inclusive, a versão do coreano, ela é muito mais focada em grind, ela é mais focada em microtransação, né? Como é que você vê essa mudança? Eu acho que, assim, algumas coisas precisaram ser regionalizadas, né? Até porque o Lachá, como ele é um jogo de 2018, a gente não teria como receber a mesma versão que eles receberam em 2018, né? O jogo era muito diferente na época. Você jogou junto com a gente na época lá e tal, muita coisa mudou no jogo. Então, muitas das qualidades de vida, de atualizações de qualidade de vida, vieram já para a nossa versão, né? Então, Season 2, mudanças no sistema de upgrade, por aí vai. Mas, a nossa versão, por exemplo, tem muita gente que confunde isso. A nossa loja, né? A nossa loja de cash, ela é bem fraquinha. Bem fraquinha no sentido do quê? Por exemplo, quase não tem skin nenhuma vendendo, né? Então, isso é um ponto negativo. Mas também não tem várias conveniências que tem no servidor coreano e no russo, né? Por exemplo, material vendendo por dinheiro mesmo dentro da loja. Mais opções, por exemplo, para monetização, como antigamente a gente tinha algumas coisas que você podia comprar, entradas extras de dungeon e por aí vai. Isso nunca nem chegou para a nossa versão, nem chegou a passar perto disso. Então, a única monetização que a gente tem na nossa versão é o RMT, né? O Real Money Trade, que é você fazer a troca de dinheiro real por dinheiro de dentro do jogo. Então, essa é a única meio de monetização que tem oficialmente no Lashark, na nossa versão. Lá para fora tem muito mais coisa. Lá para fora você compra pacote de material e aí tem pacote de material semanal, tem pacote de material... Quando lança uma classe nova, a classe nova vem com skin e pacote de material e tudo mais. Então, os Power Pass, né? Que a gente recebe aqui, que são gratuitos, lá fora eles são pagos. Então, tem muita diferença em relação a isso daí. Eu acho que, assim, é meio ruim, porque a nossa loja é meio xoxa, até para a galera não reclamar tanto de Pay to Win. O nosso próprio VIP também, ele é meio xoxo, o tal do Beatrice Blessing. Lá fora ele dá muito mais vantagens, você tem itens que você pega por login diário no VIP e tudo mais. E aqui a gente não tem nada disso. Então, acho que o medo grande das pessoas olharem para o jogo e falarem que o jogo é Pay to Win fez a Amazon, tipo, capar muita coisa do jogo. Mas mesmo assim, as pessoas ainda levam em consideração que o jogo é Pay to Win. Então, eu acho que meio que foi um tiro pela culatra isso daí, sabe? Capar tanto a loja, na minha opinião, pelo menos. Entendi. E evidencia as diferenças culturais de Ocidente e Oriente. Não sei se foi uma coisa ruim, mas é uma leitura muito interessante sua, para ver como é que a nossa sociedade é muito diferente. Muito, muito. Qualquer coisa que tenha dinheiro é Pay to Win. Qualquer coisa. Sendo que, na prática mesmo, não importa se a pessoa paga, a pessoa que está jogando completamente free to play, ela consegue alcançar os conteúdos e fazer os conteúdos da mesma maneira. Talvez, como aconteceu com o Agus, que eles colocaram um sarrafo lá em cima, a galera que seja cash e faça uma semana antes. Sim, foi o que aconteceu para boa parte da galera, né? Mas eu sempre costumo questionar o que seria o win nesse contexto, né? Porque a pessoa não está ganhando nada, ela está te vencendo de alguma forma, ela vai passar um pouquinho de item level na sua frente, é um negócio que logo, logo você vai igualar, né? Porque existe um soft cap ali, é difícil de passar. Para mim, o Pay to Win, ele se configura no PvP, quando você desafia uma pessoa e você simplesmente não tem como vencê-la porque ela pagou e os status dela estão absurdos, né? TVE, para mim, é cooperativo, né? É, e é um ponto interessante que assim, no Last Ark, o dinheiro que você gasta no jogo, ele desvaloriza muito rápido. Sim. Se você for imaginar que as pessoas que gastaram um dinheiro alto no jogo há um mês atrás para conseguir chegar no 1.400 ou 1.415, hoje, esse valor que o cara gastou, ele já vale menos da metade ou menos ainda até, vale às vezes até 20, 30% só daquele valor. Então, você tem que ter consciência assim, ah, eu quero ser o bonzão do jogo, eu vou fazer o swipe, né? Que a galera chama e vou gastar grana no jogo. Saiba que é um investimento que ele não se valoriza. Você, você não tem como, não tem como, por exemplo, você gastar um dinheiro no jogo agora e falar que aquilo dele vai valer a pena depois, porque não vai, a tendência é sempre tudo baratear. E é o que tem acontecido, né? Mais pessoas estão chegando naquele conteúdo, mais pessoas estão fazendo argos agora, sendo que o cara que fez primeiro gastou muito dinheiro. Mas e aí? É uma vantagem momentânea, né? Mais eventos que dão mais material, né? Exatamente. Aí vem a temporada de PVP, mais material, aí vem corridinha, aí vem evento de raid casual, mais material. E aí a pessoa que realmente, não, concordo demais. Legal. Você tem que ter consciência disso, né? Que tipo, gastou dinheiro, saiba que não é, e aquilo não continuou valorizando pra sempre. Perfeito, perfeito. É exatamente isso. Até achei muito interessante, porque esse gancho que você me deu, eu tava vendo a live, eu acho que do Asmogold, ele tava batendo papo com essas pessoas lá no ocidente, no oriente eles chamam de baleias, né? Whales. Sim, sim. A pessoa que põe muito dinheiro no jogo, né? Sim. E aí tinha um gringo falando assim, eu coloquei 15 mil dólares no jogo, e eu tenho certeza que eu vou fazer mais de o dobro, porque nós temos aqui um fish steak, que todo mundo vai ter que craftar comida pra fazer o Agus, etc e tal, e eu comprei 15 mil dólares de fish steak, a 5 gold. E eu tenho certeza que isso vai pra 10, 12 gold e tal. E aí o Asmogold entrou lá na Action House e pesquisou o fish steak, tava um gold. O cara fez assim na hora, ele falou assim... Porque o Agus veio nerfado, inclusive, e ninguém precisava de comida pra fazer, ninguém precisava nem... Né? Não precisava nem nada pra fazer o Agus. Você vê, o último grupo do Agus que a gente fez na P3, em teoria deveria ser todos 1.400. A gente fez com 5 pessoas 1.400 e as outras 3 pessoas estavam tipo 1.390. Então, assim, tá realmente bem tranquilo o conteúdo pra fazer, você não precisa nem da metade do que a gente precisaria em outros servidores no momento que o conteúdo saiu, né? É bom a gente lembrar isso também, porque muita gente faz a comparação direta com os outros servidores, sendo que os outros servidores já estão muito mais à frente em conteúdo. Então, assim, no momento que esse conteúdo foi proposto, era muito mais complicado de fazer nos outros servidores, com certeza. Deixa eu puxar um pouquinho da sua experiência também, dos outros servidores, tá? Você chegou a fazer algum conteúdo além de Argos no russo, as raids lá de... Como é que chama o conteúdo? Depois dos demônios, os legionários e tal. Você chegou a experimentar esse conteúdo? Sim, sim, sim. Eu fiz o Valtan, né? Que é o primeiro que a gente vai receber agora, tanto no normal quanto no hard, né? No normal ele é 1.415 de level, deve chegar pra gente em maio. E no hard é 1.445. Fiz o segundo, a Legion Ride, que é a Vajkas, né? Que lá no servidor russo era Viaquiz. Também no normal e no hard ela. E fiz o modo normal do Cuco Seaton, que é o do palhaço, que foi o terceiro. Eu não cheguei a fazer a Breuxaza, que seria a última que saiu, que é o pináculo, assim, da dificuldade do Lost Ark, estaria na Breuxaza. Mas muita coisa que dificultava no russo também, cara, era o ping, né? Porque a gente jogava com 250 de ping. E faz uma diferença muito grande. Por mais que os nossos conteúdos estejam um pouco mais fáceis do que lá, gente, o ping faz uma diferença tremenda, cara. Tremenda. No PVP, o PVP que o diga, né? Meu Deus do céu. Se no PVP faz diferença no PVP, então, pô... E a galera que passava mal com a Breuxaza em Hildebrand Palace, né? Aguardem. Aguardem, né? O pessoal fala assim, ah, isso é impossível, tem muita mecânica, tem hit kill, não sei o quê. Aguarde, aguarde. Aguarde. No PVP, você é um cara que gosta, você se embrenha ali no PVP. O Ordense, ele, inclusive, é uma das melhores classes pra PVP. Tá no metinha ali. Tem experimentado? Tá no metinha. Eu tenho feito bastante PVP, porque eu tô tentando pegar... Eu acho que essa semana eu pego o First Limit, né? Que é do... Boa. Não do rank, da ranqueada, mas a normal. Sim. Pra poder pegar mais material, né? Então, tipo, é um meio de você jogando PVP, você conseguir... Jogando PVP, você conseguir materiais com o PVP. Então, eu tenho feito bastante normal. Não fiz ranked ainda, porque como eu jogo mais com a galera, então, a gente tá sempre jogando em 3. Então, não tem fila ranqueada em grupo, né? No Lost Arping. Então, a gente joga praticamente mais a normal. Mas eu tenho jogado bastante, cara. Bastante PVP mesmo, assim. Não a ranqueada, mas o normalzinho lá. Tô jogando todo dia, cara. Pra tentar subir o rank lá e pegar mais material no final de semana. Eu jogo bastante mesmo. Eu tenho jogado ranqueado porque eu sou tryhard. Eu não consigo. Com certeza, né? Você tem esse negócio. Você põe um rankzinho ali pra se comparar com outros... Você põe a escadinha, aquele ladder, pra você ir... Eu quero, eu quero! Eu quero aprender, eu quero melhorar. E aí, eu vou fazendo, vou grindando ali. É gostoso. Pra mim, é uma sensação gostosa. E aí, eu vou pegar duas respostas suas, Caricas. A primeira é da queda natural de players no jogo, né? Que é normal. Em todo lançamento tem hype. Seja no jogo pequeno, seja no jogo grande. O Lost Ark, concordo, teve um hype muito absurdo. E é natural, né? Uma curva aí, chama distribuição normal e tal. É, eu acho que chama a número de ano, né? Vai dando uma suavizada e tal. Do número de players até estabilizar, dar uma certa estabilizada. É claro que vem eventos que trazem um pouco do player base de volta. Lançamento de classes, inclusive, é uma das estratégias da empresa. Sim. E o outro aspecto seria essa Legion Raids e conteúdos que ainda estão por vir, né? E que eles vão soltando aos poucos. Por quê? Longevidade do game. Muita gente pergunta, né? A gente teve aí, antes do Lost Ark, o New World, que teve uma longevidade, né? Praticamente zero. A galera, o povo nível máximo, fez ali os bosses e acabou o jogo. Em um mês. É. O que você teria pra argumentar sobre isso? É tipo assim, esse declínio de player é normal, mas é um jogo que, né, conforme a galera tá vendo, dura bem mais do que o New World, né? É, eu acho que assim, a vantagem do Lost Ark, como ele é um jogo que já tem conteúdo pra ser lançado, né? Tem carta na manga, tem carta pra queimar, né? Tem linha pra queimar, pra botar na fogueira. Eu acho que isso daí é uma vantagem que a Amazon tem em publicar o jogo. Outro ponto é aquilo que você comentou, né? Lançamento de classes é um meio de você trazer jogadores de volta pro game. Por exemplo, tem gente que tá esperando lançar uma classe específica, tem gente que quer esperar uma Rakan, tem gente que tá esperando o Destroyer, tem gente que tá esperando a Reaper, tem gente que tá esperando, sei lá, a Artista, que foi a última suporte que saiu lá no coreano. Então, assim, quando essas classes lançam, normalmente tende a ter algum catch-up, né? Alguma mecânica pra poder acelerar o progresso daquele jogador pra ele chegar no conteúdo do Endgame atual. Então, isso você traz dois jogadores ao mesmo tempo. Tanto o jogador que era aquela classe como o jogador que, tipo, já tava fora do jogo há um tempo, mas viu uma oportunidade tipo, ah, não, agora como vai dar uma acelerada no progresso, eu vou voltar a jogar pra ver como que tá o Endgame atual do jogo. Então, eu acho que isso é um ponto positivo. Isso pode fazer os jogadores voltarem pro game a qualquer atualização que aconteça no jogo. Tanto esses eventos, né? E por aí vai. Eu acho, assim, na minha opinião, que eu vou achar que ele tá ali na média de players que, real, eu acho que 300k de jogadores, 200 a 300k de jogadores, na minha opinião, realista, eu acho que é um número bom pra um MMO. Ainda mais um MMO coreano, sabe? Eu não fantasio muito ideias de, tipo, ah, não, ele vai voltar a bater um milhão de jogadores. Eu acho isso totalmente fora da casa, completamente. Seria muito absurdo se isso acontecesse. Eu acho que na faixa de jogadores que ele tá ali agora, talvez uns 100 mil a mais, mais ou menos nesse período, assim, eu acho que ele tem um número bom pra se manter por muito tempo aqui no Ocidente. Se eu for comparar com outros MMOs, por exemplo, Black Desert, que hoje em dia na Steam, se você for pegar o pico de jogadores, às vezes não vão dar 5 mil pessoas jogando num dia. Então, assim, eu acho que o Lost Ark tá muito bem. Muito bem mesmo. Pra um MMO coreano ainda, eu acho que ele tá muito bem nesse sentido. E esse relacionamento que eu trouxe, falando do New World, eu trouxe de propósito porque a galera pergunta muito, eu tenho certeza que nas suas redes também, na sua live também. Ah, porque, né, foram dois lançamentos da Amazon na mesma categoria MMO RPG e o New World tinha sido um flop. Vamos dizer assim, tudo bem, não deu prejuízo. Vendeu pra caramba, foi uma febre. Com certeza. Teve uma grande ação de lançamento, mas a comunidade ficou decepcionada. E aí, o medo da galera era será que eu vou investir meu tempo, meu dinheiro nesse jogo, meu esforço e vai flopar também, né? E claramente não é isso, né? O que você trouxe pra gente, inclusive. E a gente só tá arranhando a superfície do conteúdo. Eu acho assim, ó, o Lost Ark, ele já tem um... ele já tem já um roadmap, né? Por mais que eles falem pouco sobre isso, e isso eu também gosto até de comentar um pouco com a galera, porque assim, você... se você avisa pra todo mundo, ah, não, semana que vem sai Buffed Honey, semana que vem não sei o quê, o que que acontece? Você retrai a economia do jogo e retrai financeiramente pra eles também. Porque, querendo ou não, quando você não tem ideia do que vai acontecer na próxima semana, você continua empurrando, você continua tentando o teu polish, você continua tentando subir o teu ranking, porque se eles chegarem pra você, o Grão, e falasse assim, semana que vem vai ter balanceamento de classe no PVP. E, pô, classe que tu tá jogando agora vai ficar horrível. Pô, cara, tu já ia já começar a trabalhar pra outra. Então, você já ia se estabelecer naquilo dele. E, querendo ou não, cara, isso daí envolve financeiramente. Porque é um jogo free to play. A progressão do jogo custa dinheiro pra quem quer acelerar ela. Então, é um meio deles poderem também reter essa questão da economia do game. Então, quando eles seguram muita informação é por causa disso. A próxima atualização que a gente vai ter, o roadmap que eles deram, foi de pouca coisa. Eles falaram lá, olha, o conteúdo que a gente vai lançar é esse, porém tem mais coisas que a gente vai avisar pra vocês depois. Então, pode guardar, cara. Tipo, um dia antes do lançamento eles vão falar, ó, vai ter mais isso, isso e isso. Porque isso é, todos os outros servidores faziam isso. O servidor russo, gente, eles davam o update, cara, duas horas antes do jogo entrar em manutenção, mano. Eles falavam, ó, o update inteiro é esse daqui. Duas horas antes, você ficava tipo, o patch notes, né? É, o patch notes era tipo duas horas antes do servidor entrar em manutenção. Você não sabia basicamente nada. Você especulava pelo servidor coreano. Aí você ia olhar o servidor coreano, idem. Idem, os caras não ficavam avisando, olha, vai ter tal coisa não sei aonde. Simplesmente vinha o que eles têm de poder fazer a monetização também do jogo pra falar, ó, continua gastando. Porque se eles chegam e jogam pra todo mundo tudo na hora, o cara vai lá e fala, beleza, não vou pavar não, vou segurar porque semana que vem vão bufar não sei o quê. Eu não acho e eu acho que essa é uma das moedas, é uma das recompensas que a empresa busca. A outra é a retenção de players. Eu acho que, por exemplo, muito mais do que o dinheiro, essa coisa das classes não virem imediatamente causa ansiedade no jogador. Sim. Eu posso falar que eu tô tendo gastrite, velho, com a Lance Master. Desde o Russo eu queria jogar com a Lance Master. Eu lembro que eu conversava com vocês, ia sair paladinho, eu tô assim, Lance Master, Lance Master. Acabei parando, jogava de Destroyer, acabei parando de jogar antes de sair Lance Master e só fui jogar com a Lance Master meses depois que eu falei, pô, deixa eu dar uma revisitada no Lost A. Então é um, e outra, eles dão essas informações e fragmentado como você falou. Por exemplo, eles falam, ó, abril vem Lance Master. Não fala um dia. O pessoal tá louco, vai na live, qual que é o dia, pelo amor de Deus, eu acho que tem um aspecto aí psicológico. Cria o hype também, né, vai montando aquela situação, né, pro update. E eles têm muita atualização pra trazer, muita atualização pra trazer. No último Loa On, que é como se fosse a BlizzCon da Smilegate, né, do Lost Ark, que inclusive eu acho que os próximos eles devem fazer até de forma internacional. Pelo menos o Gold River lá, que é o diretor da Smilegate, ele comentou que ele sente vontade de fazer isso. Ele tava esperando o jogo chegar pro Ocidente, né, pra poder começar a fazer dessa maneira. Já teve tradução simultânea, né, da última, então talvez esse ano seja uma coisa mais elaborada. E no último, cara, eles trouxeram muito conteúdo, assim, que eles vão trazer pro jogo horizontal, que a gente chama, né, conteúdo vertical seria aquele conteúdo de progressão, né, de você melhorar o seu equipamento, enfrentar bosses novas e por aí vai. E o conteúdo horizontal seria aquele conteúdo que não depende do teu e-level, que aí seria, por exemplo, eles adicionaram umas mecânicas, cara, vai ter tipo um modo de jogo que é tipo um MOBA dentro do jogo, tipo, in-game mesmo, vai ter uns modos novos que você faz dentro da sua própria Stronghold, você vai poder criar coisas dentro da tua Stronghold, vai poder colocar os seus troféus, exatamente, você vai poder colocar os teus troféus lá dentro, as pessoas vão poder ver as paradas, então, modos de jogo, tipo, meio que loucuras, assim, você vai poder enfrentar o Argus em outros mapas, aí o Argus na torre do Valtan, que é uma parada, tipo, o Valtan, o boss do Valtan ele pode derrubar você da torre, tá ligado? você cai e morre direto, e aí, pô, enfrentar um boss naquela situação, como se fosse uns, sei lá, uns minigames diferentes, umas coisas assim, e isso é muito legal, porque lá na Coreia eles sempre pediram mais conteúdo horizontal, porque o último ano do Lost Ark teve muito conteúdo vertical, eles lançaram o Legion Ride, assim, uma atrás da outra, e o pessoal falou assim, cara, segura um pouco, porque eu não tô conseguindo nem acompanhar esse conteúdo, e realmente, eles destacaram o pau brabo, lançaram muita coisa, e agora eles estão pensando mais em também lançar mais conteúdos horizontais, que é interessante, porque aí todo jogador participa, independente do level que ele tá, independente do que ele tá fazendo no jogo, então acho que tem muita linha pra queimar, e cara, acho que falta de conteúdo, acho que o Lost Ark não vai sofrer. Perfeito. Galera, vocês viram o quão eloquente é o glorioso Caricas, e quanta informação ele tem pra trazer pra vocês, eu queria que você falasse pra quem tá pensando em começar a jogar, um recado. Cara, olha, a dica que eu dou assim, é uma dica que às vezes eu não consigo seguir ela, mas é uma dica que eu dou, é aquele famoso faço o que eu digo, não o que eu faço, tá? Eu acho que as pessoas, não é que existe uma maneira específica de você jogar o jogo, mas assim, a maneira que eu acho que é melhor de você aproveitar o game, é beleza, você pensa no teu level, pensa na progressão horizontal, mas assim, é vertical, mas assim, pensa também na progressão horizontal do jogo, tem tanta coisa pra você fazer um launch arc que não depende do teu level, então, pô, tem tanta classe divertida, cara, tem muita gente que tipo, demoniza outs no jogo, mas é tão interessante você tipo, tá jogando tanto com uma classe, tu vai lá e cria um outro personagem, que é tão simples hoje em dia, você tem power pass, transfer knowledge, tem tanta coisa pra você upar um out que você não precisa fazer a história toda de volta. E isso daí, cara, abre o leque de possibilidades, né? Você se diverte no jogo também fazendo outras coisas, e sem contar que quando você só se foca tanto em level, parece que vira um cassino, né? Porque aí chama aquele vício interno, tá ligado? Você fala assim, não, só mais um clique, só mais um clique. Não, não, vou dar só mais um clique hoje, só mais um clique. E cara, isso daí a longo prazo, cara, é cansativo, não vou mentir, é muito cansativo. Quando você começa a ver o jogo de outra maneira, vendo os outros aspectos que o jogo tem pra te trazer, cara, é muito melhor, entendeu? Então, é uma dica que eu dou, eu acho que é mais saudável você aproveitar o jogo dessa maneira, é algo que eu luto muito, que às vezes eu fico naquela de só mais um clique também, mas aí eu boto a mão na consciência e falo, não cara, deixa eu segurar o meu gold aqui, não com cartão de crédito, mas o meu gold mesmo, deixa eu segurar o meu gold, não vou comprar material, vou tentar fazer outra coisa, que eu acho que é o melhor meio de você poder aproveitar o loja que é isso, cara, porque tem bastante coisa pra você fazer. Até o PVP, cara, pô, o PVP do loja que ele tem uma entrada tão simples, se você quisesse, pega o level 20 e pouco no personagem e entra o PVP, é tudo equilibrado, então, até quem não gosta de PVP, cara, é muito fácil você entrar no PVP do jogo, sabe, tem poucas barreiras, sabe, então acho que dá pra aproveitar o loja de vários meios. Glorioso, glorioso, caricas. Bradezinho, pra finalizar, suas redes sociais, os seus canais de live, os seus horários, pra quem quiser interagir contigo, pra quem quiser entrar em contato. Bom, no YouTube vocês me encontram no canal JogaEasyTV, tá, hoje em dia eu faço live na Buia, não sei quanto ponto vou votar amanhã, mas hoje em dia eu faço live na Buia, buia.live barra JogaEasy, no Twitter é CaricasEasy, e nas outras redes sociais também, Instagram e tudo mais, CaricasEasy é só me procurar que eu tô por lá. E live todo dia, todo dia na parte da manhã, tarde e um pouquinho da noite. Dia inteiro, né, não tem horário, é tipo, entra lá que eu tô on, né, basicamente. A maioria das vezes vai me encontrar. Jovens, eu quis trazer o Caricas pra falar um pouquinho pra vocês, porque pra mim é uma referência muito foda, antes de eu me atualizar, por exemplo, com o Lost Ark, voltar a jogar, conhecer as classes, pegar pra fazer out, recomendei demais pra vocês o conteúdo do JogaEasy, é um canal fantástico, lincava lá no Twitter e tal, pra vocês seguirem, porque ele tava fazendo uns resumões, assim, uns vídeos tipo, full completo, de tipo assim, tudo que você vai fazer no endgame, tinha lá 10, 12 tipos de conteúdo, tudo muito completinho e bem explicado, como vocês viram que ele faz, então deem essa moral pro Caricas, que é um cara que merece pra caramba. Espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida, deixe no campo de comentário, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como ogro, um beijo do ogro e do Caricas, nosso conteúdo é diferente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti